Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é o Curiosidades Fatal. Roda a vinheta! Bom galera, o Vidente Carlinhos contou em uma de suas entrevistas que uma mulher entrou no seu camarim e fez umas ameaças contra ele. Disse pra ele tomar cuidado que ela trabalha com busos há muito tempo e que ele tá roubando o lugar dela. Bom, eu vou colocar o vídeo e vocês analisam. Há poucos dias entrou uma mulher, uma mulher numa sala que eu tava num estado aí chegou, entrou na minha sala, pagou a consulta, levou o alimento, chegou e falou assim ó, eu trouxe um alimento aqui, mas não quero consulta não, eu só vim aqui falar umas verdades pra você e eu vou gravar. Na minha frente assim, ó ela conseguiu vazar a segurança, porque o pessoal, cara, a mulher entrou, olhou pra minha cara e falou, olha, tá vendo aí, sua segurança já falhou se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu fazia aqui agora. Aí eu falei, mas o que eu fiz pra senhora? Eu tratei com uma senhora ainda, porque eu tenho seus 40 e poucos anos. Ela olhou pra mim e falou assim, o senhor tá que nem a Dilma. O senhor sabe quantos anos eu tenho de estrada, fazendo o trabalho que eu faço com carta, tarô, busos em tal lugar, aqui na cidade? E o senhor vai dizer, pois não, pode falar. Eu trabalho aqui há mais de 20 anos. O senhor sai lá da casa do capeta, usando esse tema feio, e disse, o senhor sabe pra mim pedir cesta básica, pra dar pra esse monte de mendigo, que o senhor vai sustentar esse menino o resto da vida e vão continuar a mesma merda, que nem a Dilma, ela fez, 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 tá na rua. Fala desse jeito comigo, o senhor vai tomar um tiro na cara a qualquer hora, aí do que eu falamos dos outros, cobrando político, falando não sei o quê. Então eu queria saber o que o senhor quer da vida. Eu não respondi nada. Vai, você não vai falar nada não? E gravando. Eu levantei do lugar, fui lá, chamei o rapazinho de segurança, e depois lá pra fora, acabou. Então são isso. Então eu não quero que você... Eu sei que qualquer hora você pode fazer um mal a mim, ou qualquer pessoa, eu sofri de Dilma, eu sofri com dignidade. Eu sei que eu falei a verdade. Gosta que a gente vai aguardar, você que é político e não gosta, dane-se você, dane-se. Que eu vou falar na sua cara, eu falo. Não deixa acontecer que eu falo. Bom, dinheiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, vocês já sabem. Não se esqueçam de deixar um like, que é muito importante pra avaliar o canal. Se inscrevam no canal, caso vocês ainda não forem inscritos. E compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. E desse outro lado aqui vai estar aparecendo o Apoia-se do canal, caso você queira ser um apoiador desse projeto. Bom, galera, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho